Boa noite! Fique de roubos Onde nós desfilamos Não está nem aí É, pai Seu valor proclamando Com canceta trambando Pula lá, mochete Seu chique Meu pajé Quem já viu faz eu dourar Se a dança da mulher Pela é com fé Seu chique Meu pajé Quem já viu faz eu dourar Se abraçar, se já quer O reino, veja bem Como tem cardíaco Ninguém sabe de onde vem Mas vem atrás do cacau Por isso, meu caristinho Vai desfilar Não venha gostar do inglês Na soma do meu tacacá Não venha gostar do inglês Na colma do teu tacacá Seu chique Meu pajé Quem já viu faz eu dourar Se abraçar, se já quer Pois é Seu chique Meu pajé Quem já viu faz eu dourar Se abraçar, se já quer O cacique Alguém está impensado por ti O cacique Vai acampar Esqueceu seu jato Sou um cacique de ramos Onde nós desfilamos Não estarei a ira Vai o seu chato jogando Com francesas sambando Pra dançar foguete Sou este primeiro país velho Que já viu o país adorado Se abraçar com o jacaré Pois é, eu estive Meu pajé Que já viu o país adorado Se abraçar com o jacaré O mundo veja bem O meu cara de pau Que sabe de onde vem Mar vem atrás do cacau Por isso, meu caristinho Vá, disse, vim, que tu amou Não veja do próprio inglês Na goa do meu cacau Não venha botar o meu inglês Na goa do meu cacau Não venha botar o meu inglês Na goa do meu cacau Então, o meu cacau Salve o bom 300 do arado Senãoottle Salve o bom Palha Saber Tem Lлам Salve o bom Inardar Fermín Ponguição Salve o bom Popó De Mil eltas 의